Fala galera, eu sou o Chusei, galerinha é o seguinte, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os jutsus do Jiraiya que eu mais gosto, Jiraiya que é o saiba dos sapos, o saiba tarado, o mestre, o sensei de Naruto. Galera, quando eu fui fazer esse vídeo eu pensei, eu não achei que daria pra fazer esse vídeo por causa que eu não me lembrava que o Jiraiya era tão legal assim, eu não achei que ele tinha jutsus tão interessantes, mas quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu comecei a pesquisar os jutsus dele, eu percebi que ele, cara, ele tem jutsus muito legais que eu tinha esquecido deles, então vai ter o total, acho que 8 jutsus nessa lista, e galera, são os jutsus que eu mais gosto, ou seja, não vai estar em ordem de poder, vocês podem encontrar um jutsu fraco na frente de um jutsu forte, por exemplo, é apenas uma questão de gosto, não uma lista de que jutsu é mais forte, tudo bem? Galera, no final desse vídeo eu tenho um assunto pra falar com vocês, então por favor, assistam até o final, porque eu vou precisar da opinião de vocês. Enfim, vamos começar aqui pelo primeiro jutsu do saiba dos sapos, que não é bem o jutsu, mas sim, é tipo uma técnica, precisa de treinamento, chakras e tudo mais, que é o modo Senin, todos os modos Senins de Naruto são legais, cara, o do Naruto, o do Kabuto, o do Minato, o do Mitsuki, todos são muito legais, mas o do Jirai, eu gosto bastante dele, por causa que ele muda o aspecto do Jirai, sabe, ele fica com aquelas manchas vermelhas no rosto, o rosto inteiro praticamente, o nariz dele cresce, as mãos crescem, é tudo muito legal, e também quando o Jirai faz isso, tipo, nós vemos o quanto o modo Senin tornava uma pessoa mais forte, que o Jirai estava bem, estava fazendo muita dificuldade de enfrentar o Pain, ele entra no modo Senin, então ele acaba com o Pain, ele fica bem mais forte, derrota 3 Pins assim com facilidade. O próximo não é nenhum jutsu, mas é vários jutsus, que são as técnicas de fogo do Jiraiya, praticamente todas as técnicas de fogo que ele fez, eu gostei bastante, várias delas, mas com destaque aqui, há o jutsu que ele fez junto com o Gamma Bunta, lá no Naruto clássico, na luta contra o Orochimaru. O próximo jutsu do Jiraiya que eu gosto bastante, é o Rasengan, são os Rasengan, e também o Rasengan gigante que ele faz contra o Pain, é bem legal cara, acho que é a primeira vez que nós vemos um Rasengan gigante em Naruto, eu acho. Próximo da lista galera, pra mim, agora vai vir uns jutsus bem diferentes, que não são muito úteis em combate, só que eu gosto bastante deles, e esse daqui é a invocação, prisão da boca do Sabo, que o Jiraiya usou contra o Itachi e contra o Kisame. Cara, a ideia do jutsu eu acho muito criativa, muito interessante, o Kishimoto é um gênio. O próximo é a técnica que o Jiraiya usou para selar, aprisionar o Amaterasu do Itachi, que se chama Método de Selamento de Fogo. O Jiraiya com esse jutsu foi capaz de selar as chamas negras, extingui-las. E eu acho interessante a ideia do jutsu, sabe, uma técnica, um fujutsu que é capaz de aprisionar, de extinguir, um jutsu que nada pode extinguir, nada pode acabar com o Amaterasu, a menos que o Amaterasu consuma aquilo. Então eu acho bem interessante isso, que o Jiraiya consegue selar, aprisionar o Amaterasu. Eu acho que é uma das poucas técnicas que consegue acabar com o Amaterasu, embora eu ache que não dê para usar em combate. O próximo, eu gosto muito desse jutsu, cara, nossa, como eu gosto desse jutsu, que é a técnica de esconder-se em sapo. É aquela técnica em que o Jiraiya entra na boca de um sapo. Cara, que da hora, eu acho isso muito interessante, por causa que tem todo um lance de magia, sabe, de ele ficar pequeno, e depois quando ele sai da boca do sapo ele começa a crescer, e ele pode aprisionar uma pessoa lá dentro. Cara, eu acho muito da hora esse jutsu, muito interessante. E eu gostaria de saber como que o Jiraiya aprendeu esses jutsus, porque eu não sei se o Amaterasu tem essas técnicas, sabe. Provavelmente ele tem, mas nós não vimos ele aprendendo isso. E eu gostaria de saber como que o Jiraiya aprendeu, sabe. Enfim, o próximo eu gosto muito dele, sério, eu gosto bastante. E quando eu vi o Jiraiya usando, eu fiquei, aquilo me surpreendeu. E quando eu vi, eu realmente, eu pensei, ah, isso é o que se espera de um Sonic lendário, isso é o que se espera de um cara que tá invadindo a cidade do líder da Akatsuki, que é o Jutsu Método de Manipulação de Sombras, em que o Jiraiya se esconde na sombra de algo. Eu acho muito legal esse Jutsu, cara. Realmente, sabe, ele conseguiu enganar uma Akatsuki, conseguiu enganar a Conan. E a Conan, por estar perto do Pain, tinha todo aquele mistério de ela ser mega forte, porque ela tá próximo do Pain, e o Pain é o líder e tudo mais. Tinha todo aquele mistério. Então eu gosto bastante desse Jutsu. E o último, o Jutsu que eu mais gosto, não é um Jutsu, mas são vários, que são os Jutsus que o Jiraiya faz com o seu cabelo. Cara, eu gostaria de saber, assim, como que o Jiraiya aprendeu esses Jutsus. Eu acho tão legal esse Jutsu, sério mesmo. Todos os Jutsus de cabelo dele, tanto porque ele usa esse Jutsu na abertura de Naruto, que é uma das aberturas que eu mais gosto de Naruto, que é a sexta abertura. O Jiraiya usa esse Jutsu no Pain. E, cara, quando o Jiraiya usou esse Jutsu para aprisionar, para derrotar uma invocação do Pain, eu achei muito da hora, porque, tipo, quando ele aprisionou, eu fico ali, nossa, que da hora, que Jutsu forte é capaz de aprisionar uma invocação. Mas aí ele bateu o pé, e a invocação se desfez. Cara, eu achei genial aquilo. E eu acho visualmente bem interessante o Jutsu, eu acho a ideia dele bem interessante. E eu gostaria de saber quando que o Jiraiya aprendeu esse Jutsu, se alguém ensinou para ele, ou se foi um Jutsu que ele desenvolveu sozinho e tal. Enfim, galera, esses para mim foram os Jutsus do Jiraiya que eu mais gosto. Comentem aí quais são os Jutsus do Jiraiya que vocês mais gostam, galera. Comentem aí. Pessoal, antes de acabar o vídeo, eu quero dizer que, provavelmente, eu vou ter que parar um pouco de fazer vídeo nesse estilo que eu estou fazendo, sabe? Esses vídeos em que eu falo, em que eu tenho a minha voz falando. Talvez eu pare de fazer isso por um tempo, talvez. É muito provável isso, galera. E se isso acontecer, eu gostaria de saber se vocês gostariam de assistir outros tipos de vídeos, sabe? Tipo, AMVs, se vocês gostariam de assistir vídeos de edições, se vocês quiserem que eu use a voz do Google Tradutor para fazer vídeo. Enfim, galera, porque talvez eu não consiga mais trazer com muita frequência vídeos com a minha voz, sabe? Falando aqui no microfone. Eu ainda vou conseguir trazê-lo de vez em quando. Só que isso vai reduzir muito a frequência de vídeos aqui no canal, sabe? Vai diminuir bastante. Tipo, talvez saia um vídeo a cada duas semanas. Talvez menos que isso. Então, esses vídeos, assim, com a minha voz, talvez parem por um tempo. Esse tempo pode ser longo, pode durar alguns meses. Então, vocês acham que eu deveria... Vocês gostariam que eu trouxesse vídeos de AMVs? E mais importante que isso, vocês assistiriam? Vocês gostariam de ver esses vídeos? Comentem aí, galera. Comentem também sugestões para outros tipos de vídeo. Eu vou estar lendo os comentários desse vídeo, galera. Galera, conheçam o canal do Cavoltz. Com certeza conheçam lá que o canal dele é muito da hora, velho. Putz, que canal bom. É bem melhor que o meu, galera. Conheçam lá que é muito da hora, vale muito a pena. Até o nosso próximo encontro. E eu fui, até bye-bye.